Dilma Rousseff venceu as presidenciais brasileiras com três pontos de vantagem sobre Aécio Neves, mas fez tremer os mercados que ansiavam por mudanças. Fica claro que Dilma tem muitos desafios pela frente, muitas coisas vão ter de mudar, incluindo boa parte dos ministros como o titular da pasta da economia, que se tinha já comprometido a mudar se fosse reeleita. Mas houve uma conjuntura muito diversa para o governo, que foi uma conjuntura econômica em que o país não está crescendo, embora tenha conseguido manter o emprego, que foi o que a Dilma tentou e acho que conseguiu transmitir para a população, o mundo inteiro estava enfrentando uma crise, mas nós aqui estamos enfrentando com a manutenção do emprego e aumento do salário mínimo e acho que foi por isso que ela ganhou, porque convenceu as pessoas dessa forma de lidar com a crise. A situação brasileira é particular, apesar de continuar a atrair investimento estrangeiro e é preciso não esquecer que o mercado brasileiro é extremamente protecionista, a confiança das empresas nacionais é a mais baixa dos últimos cinco anos e os investidores não estão satisfeitos. Acusam o governo de interferir excessivamente na economia, limitando o crescimento e a competitividade. Ainda assim, nas ruas fez-se a festa. Talvez se espere que Dilma, neste segundo mandato, tire o país da estagnação.